Você, alguém me diz que vai me salvar, me cantar, restaura a fé no mundo Erei e não consigo mais sair do talagosto Me salvar, me cantar, restaura a fé no mundo Erei e não consigo mais sair do talagosto Faz barulho, Sérgio! Erei e não consigo mais sair do talagosto